Ainda no Vale do Aço, um carro de entretenimento pegou fogo. O caso foi registrado na Vila São Domingos, em Coronel Fabriciano. Segundo o Corpo de Bombeiros, a suspeita é que o incêndio pode ter sido provocado por uma atitude criminosa. As unidades usaram 2 mil litros de água para apagar o fogo do trenzinho e evitar que os equipamentos de som e de luzes como o veículo por completo. Um prejuízo para o dono que agora vai aguardar a investigação para descobrir um possível autor e esclarecer a motivação se realmente foi criminosa ou acidental.